Olá galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos, pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo muito pedido pela galera do canal, principalmente pela galera das antigas, é uma recomendação de PC chino-brasileiro, eu fiz um vídeo semelhante a esse aqui lá em 2018, o vídeo fez muito sucesso, a galera vive pedindo para que eu atualize esse vídeo, que eu não montei esse PC, é só uma configuração de PC, recomendada com as melhores peças, peças que tem os melhores preços na China e aqui no Brasil, para que você monte um PC custo-benefício, então se inscreve no canal, é muito importante que você se inscreva aqui no canal, para que o canal volte a crescer, dá o like aí se você gostar do vídeo, deixa a sua opinião nos comentários, o que você achou dessa configuração, se você já comprou alguma coisa na China, se você foi taxado, para que a galera tenha cada vez mais confiança em comprar na China, eu comprei recentemente e não fui taxado, e também não esquece de participar do nosso sorteio, que vai ter agora dia 29 do set da RTX 2060, a gente comprou na China, não foi taxado, tem dois vídeos aqui no canal, mostrando a placa, e ela vai ser sorteada, para todos aqueles que forem membros pelo TIPA, não é membro pelo YouTube, nem Prime lá na Twitch, é membro pelo TIPA, basta você entrar aí no link, na descrição, pagar lá o Pix, que você vai estar participando do sorteio, beleza? Beleza? Sem mais delongas, vamos lá, dar uma olhada na nossa super planilha, e no nosso supercomputador, aqui o chino-brasileiro recomendado pelo canal. Então vamos lá pessoal, essa aqui é a nossa super planilha, do Aliexpress, a galera que segue o canal já conhece, já está acostumada com ela, está aí no link na descrição, não esquece de entrar também no nosso grupo de promoções do Telegram, porque todas as promoções que aparecem aqui, surpresas no Aliexpress, na Amazon, na Terabyte, a gente joga primeiro lá no Telegram, então já tem mais de duas mil pessoas lá, acredito que a galera esteja gostando, a gente sempre está filtrando ali os melhores preços e tal, para mostrar para a galera lá, então entra aí, é importante que cresça cada vez mais o grupo do Telegram, e aqui também tem os links de afiliado do Aliexpress, Aliexpress e o link afiliado da Amazon, se você for comprar qualquer coisa, ração de cachorro, ferro Black & Decker, canequinha game, micro-ondas, qualquer coisa que você for comprar lá, que não esteja na nossa planilha, basta você entrar por esse link aqui, e a mesma coisa vale para o link do Aliexpress, beleza? Se você for comprar qualquer coisa que não esteja lá, você entra aqui, que você vai estar ajudando o meu trabalho. A nossa planilha agora está separada em diversas planilhas, diversos tópicos aqui, então tem processadores e kits AMD, processadores e kits Intel, placa de vídeo, PC recomendado que está aqui, que a gente já vai mostrar, placa de vídeo AMD, placa-mãe AMD, apareceu muita coisa interessante aqui de placa-mãe, então as placas-mães X570 voltaram a aparecer aqui por um preço bem melhor do que aqui no Brasil, também B550, então nem se fala, tem placa aqui muito barata e placa muito boa também, a Gigabyte DS3H por 536, tem muita coisa aqui, as Steel Legends que aqui são caríssimas, está aqui por 754, B550 e também a Pro 4 por 685, então se você está querendo montar um PC um pouco melhor, você pode dar uma olhada nessas placas-mães aqui, e placa de vídeo não está mais com preço tão bom, tanto aqui no Brasil quanto na China, os preços aumentaram bastante esse último mês por conta do dólar, aqui cada vez que o dólar aumenta, o preço aumenta diretamente, quando o dólar cai, o preço já cai, é praticamente instantâneo, no AliExpress aqui no Brasil a gente depende de terminar o lote, então a gente estava vendo muitas RX 6600, 6600 XT por 2700, 2400 aqui no Brasil, e agora acabou, tudo ali 2.900, 3.000 reais, e a gente tem muitas placas de vídeo aqui no AliExpress ainda com um bom preço, a gente tem as placas da 51Risk, que são placas interessantes, já tem muita gente fazendo teste dessas placas aqui no YouTube, e vale a pena dar uma olhada por conta do preço, se você pagar 2.000 reais numa 6600 XT, acaba sendo um bom negócio, a gente viu por exemplo a 6700 XT, essa daqui da Dataland, que está 2.986, a gente chegou a ver essa placa por 2.400, então caindo o dólar, provavelmente esses preços aqui vão cair bastante, e passa a se tornar, é claro, muito interessante, a gente tem aqui também, por exemplo, a 6900 XT, que chegou a aparecer na Terabyte por 6500, a promoção agora já aumentou, mas ela está saindo aqui por 6.159, é lógico que eu não recomendo que ninguém compre essa placa aqui, mas que fique de olho na planilha, porque tem coisa interessante aqui, tem a 6700 XT da Yeshton, também já aumentou muito o preço aqui no Brasil, estava aparecendo por 3.500 na Terabyte, acabou, o preço voltou lá para 3.900, então aqui volta a ser uma boa opção, lembrando que se você parcelar aqui no Aliexpress, você paga muito pouco em relação ao que você paga aqui no Brasil de juros. Então tem outras coisas aqui, memória RAM, tem memória RAM muito barata, SSD, tem coisa muito barata aqui, headset tem muita coisa maneira aqui que a gente tem colocado, mouse também, tem muito mouse maneira, que são caros aqui no Brasil e que estão com preço bacana aqui no Aliexpress. Então vamos lá, dar uma olhada aqui no nosso PCzão chino-brasileiro. Esse PC aqui, ele não é um super PC, o mais barato do mundo, de 500 reais, que roda tudo no Ultra, de mil reais, de dois mil reais, não é, é um PC completo, sem monitor, é claro, sem o teclado e o mouse, que são coisas muito pessoais, mas é um PC que você vai poder desempenhar praticamente todas as tarefas que você quer, você vai poder trabalhar, você vai poder jogar, você vai poder editar vídeo, você vai poder até fazer live, caso você queira, com esse PC aqui. E é um PC custo-benefício, comprando peças na China e comprando peças aqui no Brasil. O processador escolhido, por conta do preço hoje, foi o Ryzen 2600X. A gente já chegou a encontrar o processador Ryzen 3600 por mais ou menos esse preço aqui, 550 reais, 5600 por 550 reais. Então, hoje em dia, o que o Aliexpress pode oferecer para a gente de custo-benefício é o Ryzen 5 2600X. A placa-mãe é a placa-mãe da Soyo, que a gente já mostrou aqui várias vezes, tem muita gente botando Ryzen 5900 aí para mostrar no YouTube, mundo afora. Então é a B550M da Soyo, eu comprei uma placa dessa daqui, a B660M da Intel, uma placa para mim perfeita, coloquei ali, as memórias funcionaram 3600, perfeitamente. A memória que não funciona na minha Aorus Elite, né, X570, eu coloquei lá na placa-mãe da Intel. A gente liguei o XMP e a parada funcionou sem nenhum problema. Então, essa placa aqui está custando 370 reais, uma placa ok, muito barato para você que quer economizar. Claro que tem dois slots M.2, que tem dois slots de memória RAM. A memória que eu coloquei foi a mais baratinha que a gente encontrou aqui, a Glowade 3200MHz, 16GB. A placa de vídeo, eu coloquei a 51Risk, a 1660 Super, porque o preço está muito próximo, né. A gente tem ali a 1660 comum, que é cerca de 100 reais mais barato e eu acho que você tem um desempenho um pouco melhor. Você paga ali 100 reais, se você for parcelar isso daqui, não vai fazer tanta diferença no final, né, e você vai ter um desempenho um pouco melhor. Balta aí a 1660 Ti. A 1660 Ti, ela tem praticamente o mesmo desempenho da 1660 Super. Tem um vídeo aqui no canal, eu pedi para o diretor botar aí na descrição, botar no card aqui, que eu faço essa comparação, né, da 1660 Super com a Ti. E aí não vale você pagar 100 reais a mais na 1660 Ti, beleza? O SSD é o Netac NV3000 de 1TB. É um SSD muito bom, tem uma velocidade muito boa. Não é um SSD Next Gen, né, de quarta geração, mas é um SSD que tem um custo-benefício muito bom, 1TB por 386 reais. Você vai poder botar bastante jogo aí, o teu sistema operacional certinho, e ainda vai ter uma velocidade de 3.100 MB por segundo de leitura e 2.100 de escrita. A fonte que eu coloquei foi a Thermaltake de 600W. É uma fonte simples também para você que quer economizar, mas ela está com um preço muito bom aqui na Amazon, 349. Você pode parcelar em 10 vezes sem juros. Eu vinha recomendando a fonte de 700W da GameMax aqui no canal. Muita gente reclamou, balta, mas essa fonte explode, que não sei o quê. Cara, é uma fonte custo-benefício, cara. Você vai estar pagando 300 reais numa fonte de 700W. É lógico que não vai ter o desempenho, não vai ser uma fonte como uma Core Reactor aí, uma Super Flower, uma fonte da Gigabyte, da Cooler Master de 700W. É óbvio que não vai ter, mas não vai explodir, não vai queimar o teu PC. Pode ficar tranquilo, né? Eu conversei com os caras da GameMax e o cara falou, cara, o RMA aqui é menos de 1%. Não dá problema, cara. E caso você tenha problema, você tem a garantia. Então, você tem que ter em mente que você está pagando barato por um produto. É um produto custo-benefício. Então, o escolhido aqui foi a Thermaltake de 600W, que também é uma fonte simples, mas que não vai te trazer problema. O CPU Cooler que você vai precisar é o da Cooler Master, o H412. Está saindo por R$125 aqui na Amazon. Você pode parcelar em até 4x sem juros. É um cooler simples, mas que vai dar conta ali do Ryzen 2600. Se você precisar fazer um overclockzinho nesse processador, eu acredito que até os 3,900 MHz, esse cooler aqui vai segurar tranquilamente. Não precisa fazer overclock, mas nesses processadores antigos, chega a dar uma diferençazinha. Até o Ryzen 2700, um overclock dá uma diferençazinha. Se você precisar, esse cooler aqui vai aguentar de boa. R$125. E o gabinete escolhido a gente pegou na Terabyte, que é o Galaxy Nebulosa. Esse gabinete aqui é um gabinete mini tower. Ele só aceita placas micro ATX e mini ATX. É um gabinete pequeno. Ele está com preço bom aqui. É óbvio que o gabinete também é uma coisa pessoal. Você pode escolher outros modelos aqui que sejam um pouco mais caros. Mas como esse aqui estava com preço muito bom, e a placa que a gente escolheu é uma placa micro ATX, esse gabinete serve perfeitamente. O preço total desse computador é R$3.622. É um computador custo-benefício. Você tem aqui o que tem de mais novo no mercado. Uma placa-mãe com chipset mais novo. O processador, tudo bem, não é um processador mais atual, mas você pode fazer um upgrade aqui depois para um 3.900X, para um 5.900, para um 5.700X, para um 5.600X. Você vai ter ali uma margem de upgrade. Pega o seu processador, vende, bota um dinheirinho a mais. Ou mesmo pegar essa mesma configuração aqui. Não, eu quero botar uns 5.600 aqui, que está custando R$800 e pouco, R$850. Ok, você já vai ter um que tem de mais novo no mercado. E é claro, a placa de vídeo. Caso você queira uma placa de vídeo melhor. Uma 3060, uma RX 6600 XT, que a gente tem aqui disponível na Play. Então, você pode pegar isso aqui e mesclar da forma que você achar melhor. Quero uma fonte melhor. Quero um Netac em vez de pegar o NV3000, quero um NV5000, que já é PCI Express 4.0. Então, você pode pegar e mesclar tudo o que você quiser aqui, para você montar o computador no seu estilo. Isso aqui é só uma dica. Essas peças aqui estão com preço bom. E esse PC aqui é um PC custo-benefício para você jogar todos os jogos, trabalhar aí tranquilamente. Então, pessoal, deixa nos comentários aí o que vocês acharam desse PCzão chino-brasileiro. Se é isso aqui que vocês comprariam. Eu não compraria nada menor do que isso daqui. Não compraria 1650, não compraria 1060, RX 580. Não compraria isso daqui. É o mínimo que eu compraria. E é o mínimo que eu me reservo a recomendar para vocês. Isso aqui, ok. Menos do que isso daqui, eu acho que a gente pode até fazer um PC aqui muito mais simples. Mas não seria algo que eu compraria para mim. Não seria algo que eu recomendo. Lembrando que você sempre tem a opção de Pô, Baltar, eu só quero jogar. Você tem a opção do PlayStation 5, que está disponível aí no link da descrição. Comprar na Amazon pelo preço oficial. Tem o digital. Tem o mídia física. Você tem também o Xbox Series S. E você também tem o Xbox Series X. Caso você só queira jogar. Esses consoles, o Series S tem um desempenho, acredito que um pouco inferior a esse PC aqui. Não tenho certeza absoluta. Mas deve ser algo bem parecido. No PC você pode misturar os gráficos ali. Aumentar a resolução. Coisa que você não pode fazer no console. Mas é alguma coisa semelhante. Ele tem um preço muito bom. Por R$2.000, você compra um Series S que também está aí no link da descrição. E aí no caso do PlayStation 5, do Xbox Series X, você já vai ter um desempenho para jogo bem melhor do que um PC desse daqui. Pagando um pouquinho a mais. Então pessoal, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de participar do nosso sorteio. Basta você entrar aí pelo link da descrição e se tornar membro pelo TIPA. A RTX 2060 da Asus. Vai ser agora dia 29 na nossa live lá na Twitch. E aqui no YouTube também vai ser transmitido nas duas plataformas. Basta você virar membro. Não vai precisar estar participando da live. A gente vai pegar o seu e-mail ali e entrar em contato direto com você. Você tem uma semana para dar sinal de vida. Senão a placa vai ser sorteada de novo. Beleza? Tamo junto. É nóis. Um grande abraço. Até a próxima. Fui.